Ontem a nossa equipe fez uma matéria muito bacana do Promuce. Você sabe o que é Promuce? Promuce é um projeto da Polícia Militar aqui do Mato Grosso do Sul que atende as mulheres que foram vítimas de violência doméstica. Aqui em Três da Gosa ele já acontece há mais ou menos três anos. Nós fomos no batalhão, fizemos uma matéria especial e exclusiva pra você e você vai conferir aqui juntinho comigo no Pulseira de Prata. Roda lá! Violência doméstica Uma das principais ocorrências registradas em todo o estado do Mato Grosso do Sul e que tem preocupado as autoridades pelo alto índice de boletins e medidas protetivas nas delegacias. Três Lagoas é a terceira cidade do estado com mais casos desse tipo de crime. A Suzana, nome fictício que daremos a essa vítima de violência doméstica, faz parte da estatística. Por muitos anos, além de agressão física, sofreu também violência verbal e psicológica. Para escapar das agressões, procurou a Polícia Militar. Eu coloquei um basta, aí depois desse tempo todo eu resolvi procurar, né, porque se deixasse ia continuar. Muitas mulheres que sofreram agressões e que conseguiram na justiça medidas protetivas ainda sofrem ameaças de agressores. Algumas voltam atrás nos pedidos encaminhados ao Poder Judiciário ou até mesmo nos boletins de ocorrência por medo de retaliações. Para aumentar a sensação de segurança e também verificar se há algum descumprimento nas decisões judiciais contra os parceiros, policiais militares do 2º Batalhão de Três Lagoas realizam um monitoramento nas residências das vítimas pelo programa Promuce. E foi justamente por meio dele que a nossa Suzana, vítima que mostramos anteriormente, foi acolhida. Eu me sinto acolhida, protegida, né, sabendo que tem alguém aqui passando, tipo, me orientando, querendo ou não. Você acha importante que a mulher tome essa atitude? Vá procurar mesmo, registre o boletim de ocorrência? Sim, por mais que seja verbal ou pouca coisa, tipo, um tapa, um soco, é importante procurar sim. A policial militar Selma de Souza, do 2º Batalhão, é coordenadora do Promuce em Três Lagoas e conta que o acompanhamento a vítimas é opcional. Ela explica que o monitoramento ajuda a evitar transtornos ocasionados pelo agressor. Antes, antes do programa, elas recebiam a medida, né, já, em muitos casos, resolvia ali, né, quando o autor recebia a medida protetiva, já inibia o contato dele. E também uns não, né, teimosos, continuavam ali perturbando e a vítima ficava à mercê, desorientada, né, ou tendo que procurar a delegacia da mulher, que aí elas têm que deslocar até lá. No caso do Promuce, a gente vai até ela, né, pra fazer um pós-atendimento, um pós-medida protetiva e faz um acompanhamento durante um tempo, né, até que ela se sinta tranquila e, por vontade própria, já não queira que a gente acompanhe, né, ou não ache necessário. Mas sempre ali à disposição dela, o tempo que ela precisar, a gente está à disposição. E também inibe um pouco mais a ação do autor. Só do autor saber que tem uma viatura ali e faz uma ronda quando essa vítima necessita, inibe um pouco mais a ação dele. Criado em 2014 no estado do Mato Grosso do Sul, o Promuce tem o objetivo de atender e dar um feedback às mulheres que são vítimas de violência doméstica. Em Três Lagoas, o projeto já tem três anos e atendeu até aqui cerca de mil mulheres vítimas de violência. Dados da Delegacia de Atendimento à Mulher em Três Lagoas revelam que 1.200 mulheres foram vítimas de agressões em 2022. Levantamento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul aponta que, desse total, 250 vítimas agredidas recorreram à justiça e conseguiram medidas protetivas. Um aumento de 23,15% em relação ao ano anterior. A quantidade de vítimas também acompanha o alarmante dado de casos de violência doméstica no município neste ano. De acordo com a coordenadora do Promuce, a PM oferece um número exclusivo para que a equipe realize o acompanhamento dos casos. O telefone de emergência 90 também pode ser utilizado pela vítima. Tem, após atendimento, a gente fornece o telefone para elas, para que elas salvem, entrem em contato pelo WhatsApp ou até mesmo ligação. Orientamos elas num período em que a gente não esteja em atividade, que elas liguem no 190, que é o telefone de emergência. E esse funcional fica o tempo todo com a gente e a gente também acompanha por ali, né, alguma informação que elas queiram tirar ou até mesmo uma intervenção, né, tipo que a gente faça um contato, não consigam por algum motivo contato no 190, que a gente viabilize esse contato, né, solicite que uma viatura vá até ela.